Já de volta do nosso comercial, vamos começar então com Valsir Simão. Muitas pessoas conhecem você por motivo da Kenet, não é? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tamires. Sim, eu sou conhecido como Valsir da Kenet. Agora já o sobrenome mudou. Agora é Valsir Simão, né? Para a mídia, como se diz, para todo mundo. Por que te chamavam assim, Valsir da Kenet? É, porque todo mundo chamava Valsir da Kenet. Agora não é Valsir da Kenet. Não, agora não, agora Valsir Simão. A empresa continua lá e agora nós estamos começando novos trabalhos, novos rumos e vamos tentar... Novos projetos. Novos projetos, Tamires. Muito bom, você pode ter certeza que vai acrescentar na nossa cidade e muita gente vai ficar feliz. Bom atendimento sempre que ele deu na Kenet. Ele agora, com esse novo projeto dele, se tiver o mesmo atendimento, vai ser bom, hein? Vai ser excelente, Tamires, vai ser excelente. Sem contar que a gente deixou uma equipe maravilhosa lá, que consegue tocar uma empresa que ficou muito dentro do coração de o Moarama. Que é um prazer ter deixado essa empresa aqui. Verdade. Falei para ele, agora que eu sou Kenet, ele saiu da Kenet. Não, mas Kenet sempre no coração. Não tem jeito, Tamires. É, eu estou com a Kenet já faz uns três, quatro meses. Estamos aí, né? Sempre procurando o melhor para o nosso trabalho. Nós que trabalhamos com gravação, que nem lá na TV, precisa. É Kenet. Então, pegamos a Kenet também. Aí eu aproveitei também aquela promoção maravilhosa, né? De R$ 109,00, R$ 300,00, né? Eu não sou boba nem nada. A gente tem que aproveitar essas situações, viu, gente? Sempre, sempre. Sempre. Sem contar que é daqui da cidade. É, lembrando que é daqui da cidade, viu? Não é de fora, não. Então, mas agora ele é presidente da Festa do Frango, da 22ª edição. É a tradicional festa, né? Já virou uma tradicional festa a frango, ou a festa do frango na telha? Ele já faz anos, gente, 22 anos. Então, já quando eu cheguei aqui na cidade, já estava rodando a Festa do Frango já há muitos anos, né? Então, isso é muito bom. E agora, vamos saber como é que vai ficar essa festa com toda a pandemia? Será que é presencial, não presencial? Como é que vai ser o drive-thru? Pois é, Tamiris. É um desafio muito grande, né? Fizemos o ano passado a Festa do Frango, que foi a 21ª, esse ano a 22ª. E com a pandemia é um desafio, né? Decidimos não fazer local, embora que está liberado agora para fazer um evento local, mas decidimos, pela segurança, a gente continuar fazendo o drive-thru esse ano. E o ano que vem a gente volta com a festa tradicional mesmo, que é o calor humano, como se diz. Claro, nossa, é uma maravilha, tão lindo, né? Exatamente. Recebendo pessoas de outros municípios. Sempre, sempre. E você que participa com a gente ali, você sabe como que é. Desde que eu cheguei. Exato. E é um desafio muito grande, né? Em época de pandemia, muita coisa muda. E vamos tentar fazer essa 22ª Festa do Frango, que acontece agora dia 14 de novembro. Vamos tentar fazê-la com o maior carinho. Fazer com que ela seja tão grande quanto o evento que a gente faz para atender aí 3 mil, 4 mil pessoas, né? Vamos tentar proporcionar esse prato típico da cidade para levar direto para a casa das pessoas. Agora, onde eles possam comer dentro da sua casa, na sua mesa. Vamos preparar com o maior carinho. Com a família reunida, os amigos. Com a família, exatamente, amigos. É muito bom. Há muitas, vocês devem estar se perguntando assim, mas vai acontecer em novembro, já estão falando. Nós temos que prevenir. É que a Festa do Frango foi, o lançamento dela foi dia 30. Foi dia 30, segunda-feira. Segunda-feira. Fizemos o lançamento agora, na noite. E ali nós realizamos a abertura oficial da Festa do Frango, né? E o nosso presidente do Rotary Clube, o Moarama, me incumbiu, me deu esse trabalho de ser o presidente da Festa do Frango. Primeira vez? Primeira vez, né? Já estou há alguns anos no Rotary aí e agora é o primeiro desafio que eu pego. Não, o segundo. Já fui presidente de uma costela, mas agora estou sendo o presidente dessa festa, que é o prato típico da cidade. E é um desafio muito bom, né? Porque, além de praticar Rotary e o companheirismo, a gente destina o dinheiro para entidades de caridade, né? Então, temos que fazer a nossa parte. Sempre, sempre. Como diz o nosso lema e na minha abertura, dar de si sem pensar em si. E é verdade. Esse é o lema do Rotary. E é uma realidade, né? Sempre. E, neste dia, lançamento da Festa do Frango, dia 30, também foi homenageada uma pessoa tão querida, né? Eu falo querida, ele é meu amigo particular, muito querido, tenho maior admiração, um grande empreendedor. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, seu Joaquim, nós andando dentro do mercado, eu falei, seu Joaquim, se eu fosse montar um negócio hoje, o que eu poderia montar que desse certo, que daria certo, o que você quiser, empenho, empenho, foco, sempre, muito empenho, tudo dá certo. Foi, foi um prazer. É um grande empreendedor. É um grande empreendedor. Me tornei, não um amigo íntimo, mas um amigo do seu Joaquim, né? A gente conversa bastante, embora que eu morei dois anos em Portugal. Você também morou lá? Morei dois anos em Portugal, lá atrás, em 2000, 20 anos atrás. Eu tenho 20 anos hoje de Moarama, né? E fiz minha raiz, fiz minhas coisas aqui e hoje eu considero minha casa, né? O Moarama está aqui dentro do coração. E foi um prazer dividir a noite com a comemoração do aniversário do seu Joaquim. Um abraço, seu Joaquim, como se diz. Sentamos um ao lado, discutimos algumas coisas. E ele sempre com uma voz positiva. Sempre, sempre. Sempre positivo. Vai que vai dar certo. Já é um sucesso. Tem que empreender. Tem que correr atrás. E sempre positivo. Não tem o que discutir da pessoa do seu Joaquim. Maravilhoso. Tivemos lá, a família dele lá, compartilhamos. Cantamos parabéns. Então, foi um prazer dividir essa noite com ele. Foi muito bonito. Eu acompanhei tudo por fotos, tá, gente? Eu não estive lá, mas o seu Joaquim completou 85 anos. Ele é uma fortaleza, aquele homem. Aquele homem é uma fortaleza. E sempre trabalhando. Ele está com 85 anos. Ele fala assim, às vezes, eu sou o último a sair da empresa. Pois é. Inclusive, o aniversário dele foi ontem, né? Segunda noite nós comemoramos. E eu falei, seu Joaquim, aonde é a festa amanhã? Ele falou, não. Amanhã eu estou indo viajar porque eu tenho um negócio. Sempre cuidando dos negros. E ele falou, mas é aniversário. Ele falou, não, comemoramos hoje. Amanhã eu tenho que trabalhar. 85 anos. No dia do aniversário que foi ontem, o seu Joaquim correndo para poder trabalhar. E isso mostra a motivação desse homem. Dessa pessoa que levou um livro para a gente. Nos presenteou com o seu livro. É verdade. Que ali está a sua história. Eu ainda não li, mas vou ler ele. Porque tem que tirar um tempinho ali para mim ler e ver a história do Joaquim. Porque é uma história maravilhosa, né? É, ele é uma pessoa maravilhosa. É uma família que eu estimo muito, muito mesmo. E ele tem uma história muito linda, muito bacana mesmo. Ele ficou viúvo há uns anos, né? Mas continua a vida dele, a vida continua. E trabalhando muito, cuidando das suas propriedades. Acho que ele ficou uns dois meses agora em Portugal também. Ele gosta muito de Portugal, é lógico. Portugal deve ser muito gostoso, né? É gostoso. Foram quase dois anos que eu morei lá. Deve ser uma delícia. Exato. Cheguei lá no dia 3 de janeiro de 2000 e vim embora quando caíram as Torres Gêmeas. Dia 13 eu saí. Dia 12 eu saí lá, dia 12 de setembro e cheguei aqui no dia 13. Então eu digo, é uma pena, mas as Torres Gêmeas fazem aniversário e eu faço aniversário em Moanama, né? Dois dias depois. Mas Portugal é uma cidade, uma cultura diferente. Eu aprendi muito com a terra portuguesa e, graças a Deus, eu costumo dizer que 70% da minha consciência eu adquiri lá. 30% eu levei daqui. Porque o meu amadurecimento mesmo foi lá em Portugal, nessa época. E você trabalhava com o que lá? Eu montava elevador. É sério? Mexia com graxa, mexia com parte elétrica. Eu montava elevador. Só falta perguntar para você, com o que você não trabalhou? Ah, muita coisa. Já fiz muito serviço. Isso que você é bem jovem, mas já fez muitas coisas. Já, já, já. Não tenho medo de trabalho, não. O trabalho está aí, a gente tem que acordar cedo, empreender, dormir tarde. Embora que eu não tenha mais a empresa, mas já estou com um novo projeto, já estou trabalhando. E as coisas têm que girar. Eu costumo dizer que o mundo tem que girar e a gente tem que girar, não podemos ficar parado. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Todo dia. Gente, é bom demais, né? Agora, falando do seu Joaquim, seu Joaquim é rotariano há muitos anos, né? Quanto tempo ele está no Rotary? Você faz ideia? Uns 35 anos? 30 anos? Vou lembrar as palavras do discurso. Vou tentar lembrar. Se eu não me engano, o seu Joaquim tem 49 ou 50 anos de Humorama. E ele entrou no Rotary Clube Humorama em 1972. Ou seja, eu sou de 75, tenho 46 e ele tem 49 anos. Ele tem mais de 50 anos em Humorama. E ele entrou no Rotary Clube em 1972. Só para você ter ideia. Gente, é muito tempo. É muito tempo. Tudo isso. E que a festa do frango, que hoje é o nosso assunto aqui, quem chegava na festa do frango lá no parque de exposições, o seu Joaquim estava lá com o seu bonezinho, avental, sempre recepcionando, que é o forte do seu Joaquim. Seu Joaquim tem esse dom. Ele recepcionava até todas as festas que eu participei, seu Joaquim estava lá recepcionando. Eu também, eu lembro dele assim. E muitas vezes na saída estava lá com a sacolinha, colocando os pratos para que as pessoas levem com o maior cuidado os pratos para a sua residência. Então é assim, é indiscutível a pessoa e sem contar a história de Rotary que ele tem. A quantidade de colaboração e serviço que o seu Joaquim deixou para nós no Rotary. Que é um exemplo de vida para todos nós, né? Muito, muito exemplo. Para todos os rotarianos e ele fala com orgulho e defende o Rotary em qualquer situação. Com certeza, com certeza. Então, gente, isso é o Rotary. Eu, seu Joaquim, um abraço para o seu Joaquim, para a família toda, para o Kim, que eu sempre também vejo no mercado quando eu vou lá no escritório conversar com o seu Joaquim. E as meninas todas, os netos do seu Joaquim, né? Ele que já tem seus netos, já tem bisnetos. Então, ao Senhor, os nossos parabéns. Que Jesus te abençoe grandemente sempre. O que eu desejo para o Senhor de coração, ele não gosta que a gente chame ele de Senhor. O que eu desejo para você de coração é saúde. Saúde, saúde e disposição sempre. E que seja esse exemplo aí para os amigos e também para os seus familiares. E sempre atendendo os negócios, viu? Tem uma cabeça excelente para negócios. Quer fazer algum negócio, você encosta no seu Joaquim e faça perguntas. O raciocínio é rápido. É rápido lá, é muito rápido. Exato. Bom, a nossa festa do frango na telha, a nossa 22ª edição, então vai ser no Drive-Thru e vai ser ali na Casa da Amizade? Vai ser na Casa da Amizade, no dia 14 de novembro, início do Drive-Thru, às 11h30 da manhã. O convite vai estar ao valor de R$100 e serve quatro pessoas. Nossa! Então nós vamos fazer assim... R$25 por pessoa. R$25 por pessoa, exatamente. Não vai ter prato. Não vai ter prato. Vai ser a marmita. Exatamente. Nós vamos fazer a marmita. É a embalagem, né? Estamos tentando e não sabemos se ainda vamos conseguir fazer uma marmita personalizada para que a pessoa... Não fique essa marmita simples. Vamos tentar e ver se a gente consegue fechar. Guardar de lembrança. Guardar de lembrança. Vamos tentar. O problema é que nós estamos tentando fechar o custo disso ainda, porque dependendo do que for, a gente trabalha, faz a festa e acaba não tendo muito lucro para poder ajudar as entidades, né? Que nós estamos... Até agora já estamos fechados com a Uopecã, a ACR, as senhoras de Rotariano, que ela tem os projetos dela. Elas ajudam ainda o abrigo de Alili, né? E estamos também agora... Tenho que entrar em contato com a AMA, tenho que entrar em contato com a SAAL, ainda não entrei em contato, mas estamos ali correndo ainda porque lançamos a festa e eu estou começando a organizar, né? É um envolvimento de muitas pessoas. Nós somos hoje no Rotary Clube Humoarama 62 companheiros. É o clube maior que tem, né? É o maior clube hoje em Humoarama, né? E o mais antigo. E esse envolvimento não é só 62 pessoas. Ali tem esposas de companheiro, tem a equipe que a gente acaba contratando. Então, o envolvimento é muita gente. Nós hoje, para realizar uma festa dessa, mesmo ser o drive-thru, envolve muito mais aí de 100 pessoas. Então, é um envolvimento muito grande. Não significa que todo mundo está ali naquele momento, né? Então, a gente começa já a trabalhar no sábado. Tem equipe de sábado, tem equipe de montagem, tem equipe para desmontar, tem equipe para preparar churrasqueira. Tem todos os detalhes. É o pré-festa, a festa e o pós-festa. Quero mandar beijos e abraços para o pessoal de Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, que acompanha a gente, tá? Tocantins a todos vocês. Nosso beijo, nosso abraço. E também, nós temos Cidade do Sul, Porto Alegre, que acompanha a gente. Um abraço para vocês. Eu fico muito feliz em saber que vocês acompanham a gente aí via internet, né? Nós temos uma audiência muito grande via o Facebook, porque o horário que passa na TV está passando no Facebook. E as pessoas entram lá no Facebook e participam com a gente. Nós vamos trocando ideias, vamos conversando. E é muito bom poder receber vocês todos. Quero mandar um beijo e um abraço também para a Maria Helena Bertocco, a prefeita aí de Cruzeiro do Oeste que eu conheci. Um abraço para a senhora e para toda a sua família. Então tá, né? O João Abidão, ele é um que tempera a carne, né? Ele é um doce. Um doce. Mas ele hoje é quem coordena o frango na telha. Não tem como falar. O João Abidão taca a mãozinha ali na massa. Ele já, como se diz, a festa acontece na mão do João, como se diz. O frango é temperado na mão do João. Tem equipe. Temos o Ronei. Temos ali o... É uma equipe muito grande a cozinha, como se diz. E são duas cozinhas. A cozinha do frango e a cozinha dos demais alimentos, né? Então nós temos que preparar duas cozinhas. Porque tem o frango na telha e depois tem o frango galeto também, né? Não, mas no drive-thru a gente não consegue fazer o galeto. É só o frango na telha. Então o frango galetinho não tem. Galeto não tem no drive-thru. Tá. E temos a cozinha dos demais alimentos que a gente prepara com o maior carinho. Tem o envolvimento das senhoras da ACR. Mas a telinha ali, a preparação é o João. Segunda-feira ele fez. Ele e o Ronei que fizeram o jantar para a gente, né? E estava espetacular. Até perguntei para ele. João, o que vocês colocaram para ele? O que você, João e o Ronei colocaram? Eu não vou falar, que é segredo. E se eu falar para você que ele falou assim para mim, Valsir, você acredita que eu errei no tempero dessa vez e eu acertei? Ficou uma coisa impressionante. Mas como, João? O erro que deu certo. Eu falei, Ronei, o João falou que errou no tambeiro. Ele falou, rapaz, não é que nós erramos? O problema é que agora eles precisam saber o que eles erraram, porque diz que ficou melhor. Para dar certo. É, uma coisa espetacular. Mas é assim, né? Na vida a gente erra para acertar. Verdade. Será que o João Abidão, ele só faz isso ou ele cozinha outras coisas em casa também? Ah, eu já comi feijoada do João, já comi uma muqueca, eu já comi uma rabada. Poxa! O João é... Vou falar para você. É o expert na cozinha? É o expert. Você cozinha alguma coisa? Domingo, eu que faço o almoço em casa. É, o que você faz? Faço de tudo. O que a patroa quer, eu faço. Faço maionese. Uma carninha assada. Carne assada, churrasco. Eu adoro, sou o cara do churrasco. Adoro fazer churrasco em casa. Faço um salmão. Faço um peixinho grelhado. Faço uma bisteca. Almoço, eu levanto de manhã e faço. O que eu menos faço é um macarrão, porque é coisa simples. Mas eu cozinho. Muito bem. Ele gosta de coisa difícil, pelo jeito. Muito bem. Então, nós vamos ter que ir para a casa dele para ele fazer um prato para a gente estar filmando, né? Domingo, se eu não fizer comida, não tem comida em casa. Tem que ir para a rua comer. Bem feito. A mulher faz a unha no sábado e não pode estragar a unha na cozinha no domingo. É o momento de família, né? Ah, eu acho tão importante, sabe? Gente, vou falar... Tirando as brincadeiras, mas eu acho tão bacana o marido ir para a cozinha, sabe? Fazer aquela comidinha para a família. Gente, é bom demais, porque ele trabalha a semana toda. E a esposa, a maioria hoje das mulheres trabalha fora também, né? E chega final de semana, ele ir para a cozinha. E parece que a comida do homem, ela é mais gostosa. O tempero é diferente. Eu gosto muito, muito mesmo. E também, eles não vão fazer uma propaganda enganosa, não, que também ninguém veja isso com maus olhos, tá? Um pouquinho antes de eu vir para cá, eu lavei louço em casa hoje, tá? Para vir para cá. Ótimo! Tive que ajudar a patroa, que a patroa ia sair. Então! Falei, não, vamos lá. Não é todo dia que eu consigo ajudar, mas a gente tenta dar um pitaquinho. Acho maravilhoso isso. É. Eu acho maravilhoso. Por quê? Eu vejo assim, se o marido e a mulher trabalham fora, eles têm por obrigação se ajudar em casa. É tarefas, é junto, gente. Se ela lava a roupa, um passa. Se um vai varrer a casa, outro passa pano. Se um lava a louça, outro seca. E por que não, gente? É assim, é maravilhoso. E é assim que o casamento também dá certo. Porque ela também está trazendo lucros para dentro de casa. Ela está ajudando no sustento da família. E é assim, quando viaja, os dois também dividem despesas. Gente, eu acho uma bênção de Deus o casal que pensa assim. Pois é. Temos que ser assim. Não é tão assim. Eu falo que ela é 95%, eu tenho 5% lá, eu ajudo um taquizinho em casa ainda. Nossa, mas que bom. 5% faz a diferença, né, gente? Faz, faz. E faz a diferença. Bom, você falou das marmitas, que você estava tentando ver uma marmita mais... Personalizada. Personalizada. É. Melhor do que essas comuns no casamento. Não posso prometer, não posso prometer, porque... Você não conseguiu ainda. É um custo elevado. Nós estamos tentando... Teria que ter patrocínio. Temos que ter patrocínio. Nessa época, a gente não tem os patrocínios que a gente teria numa festa grandiosa, porque é limitado. Mas estamos tentando correr atrás. Começamos... A festa já começou há 20 dias atrás, né? Então, agora lançamos ela e agora começa a mão na massa. Agora temos que reunir, temos que correr atrás. Agora é os lucros, tem que ir atrás dos lucros. Temos que fazer a festa acontecer. Acontecer. Gostaria de agradecer aqui já, de antemão, a Somave, que é a empresa que já nos ajudou com o frango. Então, boa parte do frango a gente conseguiu já... Da onde que é essa empresa? A Somave, ela é de cidade gaúcha, né? Então, já é um parceiro nosso de longa data e a gente não... Neste momento, nós temos uma outra empresa de frango aqui, mas a gente não conseguiu porque já está com a gente há 10 anos, a Somave. Então, eles já têm uma participação junto com a UOPECAM. A UOPECAM já está com a gente porque faz parte, a UOPECAM hoje, da cidade. Temos que ajudar essa entidade. Tem. Tanto quanto... Ela é grandiosa. É grandiosa. Grandiosa. E os custos? É enorme. E não só a UOPECAM. Temos muitas entidades na cidade. É uma pena que a gente não consegue expandir para muitas entidades. Porque a gente pega uma festa, é grandiosa, é trabalhosa, mas o custo operacional para uma festa dessa acontecer é muito grande também. É grande. Daí o resultado, né? Assim, o quanto que gastou. Exatamente. Para vocês terem uma ideia de proporção, Tamires, festas do Frangos Antiga, que a gente fazia aquelas festas grandiosas, nós chegávamos a ter 60, 70, 80, 100 mil reais de lucro. A última festa que foi o Drive-Thru foi um lucro ali que deu aproximadamente, vamos dizer, 19 mil. Nossa. Então, a gente diminui. Então, nós estamos trabalhando tanto quanto, porque se nós formos pegar 500, 400 convites vezes 4, estamos servindo 2 mil pessoas, né? Mas é uma festa totalmente diferente. Bem reduzida. Bem reduzida. Os custos elevam. Então, é totalmente diferente. É isso que acontece. É. Você falou tudo. Aumentou tudo. Aumentou muito as coisas. Sim. Tamires, aumentou tudo. Então. A mão de obra, o produto em si, vamos dizer. Um arroz que antes a gente fazia com um, hoje a gente tem que ter dois para fazer. É. Dois reais. Isso tudo diminuiu a margem de lucro, porque o ingresso, vamos dizer, a última festa do frango foi vendida 30 ou 35 reais. Se a gente for calcular, agora está 25 por pessoa. Então, o custo do ingresso diminuiu e o custo da festa aumentou muito. Aumentou bastante. E o patrocínio diminuiu também, porque a gente entende que é uma época de pandemia. E temos que ter a consciência disso, né? E é o que a gente tem para fazer agora. E vamos trabalhar com o maior carinho para que essa festa tenha um resultado e a gente consiga fazer o que o Rotary faz, que é serviço, que é poder ajudar as pessoas e criar projetos para levar para o próximo. Que é dar de sim antes de pensar em si. É serviço que é o nosso trabalho lá no Rotary. Verdade. O abrigo Tia Lili hoje não é mais mantido pelo Rotary, né? Não, ele não é mais mantido hoje pela senhora de Rotary. Mas sim pelos pastores, né? Fiquei muito feliz. Ele tem uma outra instituição que está cuidando. Muito bom. Mas independente, a senhora de Rotarianos também faz parte. Ainda continua. Elas ainda estão contribuindo lá. Sim, porque é uma entidade também. Não são mais uma tenedora. Mas eu acho que é uma entidade, tanto quanto a outra, se cuida de crianças. Se cuida. Eu participei junto da senhora de Rotariana lá no abrigo de Alili, que hoje tem um outro nome, não lembro agora, me sumiu o nome. E é muito difícil ali você cuidar de 25, 30 crianças. Se você tiver dentro do abrigo lá, 5 crianças, você tem que ter uma estrutura de, vamos falar, aproximadamente 25 funcionários, 25 funcionários, porque roda 24 horas por dia. Se você tiver 30, você tem que ter o mesmo quadro. Então, o custo operacional para se manter um abrigo é muito grande. Mais com crianças. Ainda mais com crianças, porque não é uma instituição que você abre às 7 ou às 8 e fecha às 6. É uma instituição que roda 24 horas por dia. Não tem horário. Não tem horário. Com criança, não tem horário. É assistente social. É psicóloga. É coordenador. Tem toda uma estrutura envolvida. Eu sei porque eu participei, ajudei um pouco as senhoras rotarianas ali no final. E eu sei a dificuldade que é. E sabe que não é fácil. Não é fácil. Eu dou os parabéns para quem está à frente das instituições. Não abrigo todas, porque eu sei como é difícil. Nossa, e nós temos muitas aqui na cidade. Muitas. Muitas. Então, por isso que quando acontece a festa no Franco, eu sempre falo o seguinte. A Valdete Esperando de Cruz, ela veio no programa esses dias. Ela veio com frequência também. Víamos falar. Ela veio falar do Banco de Leite Humano. Ela veio falar também do Bazar de Louças. E nós sempre falamos, né? Que quando o Rotary faz uma promoção, abrace a causa. Porque se você está abraçando a causa, você está abraçando entidades. Você não está fazendo para o Rotary, mas você está ajudando as entidades. É os cachorrinhos lá que precisam de ração, sal, né? Nós temos a AMA. Tem a Casa da Paz, que eu lembro. Nós temos aí a instituição, que é o Abrigo Tia Lili. Nós temos muitas outras. O hospital, o Opecan também. Que, gente, o custo deles mensal é de mil reais. Né? Passa de um milhão. Passa também disso. Olha o tamanho da estrutura. É. São... É 22 mil metros quadrados. Eu não sei a metragem. Eu só sei que é grande. É grande. Eu já fui na Opecan. É grande também. É hospital regional. É tudo. Então, vamos abraçar a causa que vale a pena. Você está fazendo. Eu sempre falo. A gente está ajudando alguém hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. É. E também, eu vi isso porque eu vivi lá no Abrigo algumas dificuldades, tá? Às vezes, a gente não tem condições financeiras de fazer uma doação, mas tem o trabalho voluntário. Às vezes, tem uma grama para carpir, tem uma parede para pintar. Tem alguma coisinha que as instituições precisam disso também. E eu acho que é um diferencial... O voluntariado. O voluntariado, que é um diferencial da gente poder fazer. Tem muita gente que, por causa do trabalho, às vezes, não tem o tempo para ceder. Mas sempre tem alguma coisa. Então, eu costumo dizer, tentem achar uma instituição, alguém para olhar com os olhos. Nem que seja com a mão de obra. E é verdade. Foi o que aconteceu com a Casa da Paz. O voluntariado. Voluntários para pintar todo o prédio, para organizar tudo. É isso. É isso que nós precisamos. Imagina só, se uma entidade que já acolhe, vamos imaginar, 100 crianças, e tudo que ela for fazer, ela tiver que pagar, ela não tem condição. Porque ela já está ajudando a comunidade. Então, por isso que ela precisa de vocês. A mão de obra, então, sempre é bem-vinda. Eu costumo dizer, um sozinho, bota uma lajota para fazer uma construção. Mas uma equipe constrói uma casa rapidinho. E fica uma maravilha. E é verdade. É muito bom. Eu acompanhei, assim, todos os vídeos que ela me mandou da Casa da Paz. Falei assim, nossa, que lindo isso. Maravilhoso. Muito bom. Bom, vamos reforçar nossa festa. Vamos reforçar a festa do frango, dia 14 de novembro. Não façam compromisso nessa data. Vamos ajudar. É para o bem da população, é para a gente poder ajudar as entidades e fazer projetos. Porque nós, do Rotary, estamos ali a serviço para poder levar para a população e para a comunidade coisas boas. Tá, Tamires? Tem projetos internacionais que nós estamos fazendo. Alguns projetos, eu acho que nós temos três projetos em aprovações, não lembro o nome agora, que são projetos globais, que a gente chama. Que a gente manda para o Rotary Internacional o projeto e beneficia algumas coisas aqui. Inclusive, na pandemia, nós conseguimos um respirador, se eu não me engano, para o Pekan. Foi. Foi verdade. Foi. Então, nós registramos isso. É, eu não lembro agora, mas são vários projetos. Nós estamos com três globais agora, que são projetos grandes. Inclusive, hoje, na Casa da Amizade, nós devemos ter umas 60 cadeiras de rodas. O ano passado, nós doamos mais de 60 cadeiras. Esse ano, eu não tenho os números agora, eu só sei que chegou mais 30 e poucas. Só que essas cadeiras, a gente faz a pré-inscrição antes. Anualmente, vão fazendo. E agora, chegou as cadeiras. Então, a gente... Estamos doando muita cadeira, tá? Todas elas já têm o dono, todas elas já têm o local destinado, né? E estamos trabalhando. É sábado montando, tem a equipe da montagem, é o pessoal entregando. Então, a gente está trabalhando, como se diz, por trás das câmeras, por trás do cenário. As coisas acontecem. Como que eu faço para adquirir meu ingresso para comprar meu almoço? Para comprar a partir do dia 20 agora, de setembro, os ingressos vão estar disponíveis e à disposição já. Vamos ter a panificadora Moreira Salles, lá do Chico. Abdom Imóveis vai estar vendendo. Todos os rotarianos do programa. Todos os rotarianos vão estar vendendo. Exatamente. E vamos avisar na rede social. Aquele que quiser procurar, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Agora temos a Miriam, que é uma excelente pessoa de marketing. Até falei para o Alisson. Alisson, você acertou. Show de bola. Não, mas é verdade. Eu coloquei um recadinho lá. Acho que não levou dois minutos. Ela já estava procurando por mim. Exatamente. Miriam, eu tenho que dar os parabéns para você. Maravilhosa. Então, vamos estar lá. Chamo na rede social. A gente vai até a casa de vocês. Vamos no seu serviço. Vamos onde você estiver para poder levar esse convite. O convite é R$100 e serve quatro pessoas. Acho que dá para comer mais. Acho que dá para comer mais. Porque o ano passado teve gente que comeu até em seis pessoas. Poxa, que bom. Ah, e pode fazer Pix. Pode fazer Pix. Com certeza pode fazer Pix. Agora nós é Pix. É Pix. Nossas reuniões, Tamires, são segunda-feira, a partir das oito horas da noite, na Casa da Amizade. Do Rotary Clube Humana. Beleza. Bom, o recado está dado, mas você está convidado para você retornar ainda ao programa da Tamires, para a gente dar uma reforçada na nossa festa. Vamos voltar com certeza. Tá? Você está convidado. Você é meu amigo já do Cicred, né? Quem coopera cresce. Quem coopera cresce. Estamos lá juntos. Vamos enrolar daqui a pouco. Um abraço para todos aí da nossa cooperativa Cicredo, a nossa Charlene Spieser, a nossa gerente da Avenida Londrina e o Jacques Pacheco, nosso gerente da Avenida Brasil. Que Jesus abençoe grandemente. Amém todos os dias. Sucesso e seja bem-vindo. Amém todos os dias. E que Deus abençoe o teu novo projeto. Amém. Estamos aí. Que com certeza já abençoou. Está abençoando todo dia. Que você é uma pessoa muito positiva. Todo dia. E isso é o tudo. Isso é meio caminho. Eu falo sempre que é 50% do caminho andado. É cabeça. Tá, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês diretamente na minha cozinha.